Música Teve uma seletiva no bobsled, só que eu não sabia que estava participando E depois chegou os resultados E eu passei Música Música Tá sendo muito boa, todo dia eu tô aprendendo cada vez mais Tá bem, eu tenho que tá bem focado e só focar na corrida Eu faço 100 metros rasos, isso me ajuda bastante Com o push aqui e a questão da pista só quando vem pra cá mesmo Eu treino só a questão de push, de empurrada do treinó E só a parte física Sentimento de honra e muito orgulho pra mim fazer parte do time do Brasil Música 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 Música